Sim, claro, o problema, essa parte do imperativo moral do Bitcoin, né? O Tricel ouviu tudo aí? Ouvi, mas eu discordei quando ele falou que ele sempre quer acabar com o ginoteísmo, velho, tem que deixar o ginoteísmo. Se acabar com o ginoteísmo, acaba o mercado. Se não tem mercado, teu Bitcoin não serve de nada, velho. Porque tu vai usar teu Bitcoin pra quê? Pra comprar tuas coisas no futuro? Eu preciso do mercado inflacionado, porque os produtos vão inflacionar, né? Tu sabe, né? Vai pagar a inflação de qualquer jeito, que eu já falei aqui no começo. E Bitcoin vai deflacionar, e ouro vai deflacionar, ele só vai inflacionar em peso argentino, em Zimbabue, enfim, real, ele vai inflacionar. Se der pra continuar minerando, eu acho que não vai dar pra minerar não, porque em 2016 explodiu toda a tecnologia no mundo, faltou até videogame, quase que eu não conseguia comprar meu videogame, por causa da mineração no round de 2016. Não tem nada a ver com o Bitcoin, em 2016 já é impossível a mineração por placas de Bitcoin. A placa de vídeo só foi usada em Bitcoin até 2013. Os chipset, não tá gostando, velho. Só era usado em Chitcoin? Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Aguenta aí, aguenta aí. Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Pera aí, Renatão. Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Sim, deixa eu fazer minha pergunta. Deixa eu falar. Tem a ver, sim, rapaz. Usa a memória das placas de vídeo pra fazer a mineração lá nos Zazey, que velho. Puta que pariu, velho. O cara é foda. Vamos lá. É o seguinte. É o seguinte. Aqui tá o dinheiro que eu tô ganhando por mês. Pô, é... Ih. Aqui eu tô mostrando aqui o que eu tô ganhando por mês com meus investimentos. Galera, isso aqui é o dinheiro que eu tô... Alô, alô, tá me ouvindo? Ah, tamo ouvindo, tamo ouvindo. É, velho. O Renato, ele acha que... Não tem jeito não, galera. O que eu tô mostrando aqui é uma utilidade pro Bitcoin no dia a dia, entendeu? Pelo que eu tô vendo, não dá pra usar, pelo que eu entendi. Mas eu tô querendo viver bem. Eu quero ter videogame, eu quero ter computador, eu quero ter... A minha TV é 65 polegadas, velho. Eu não tenho uma vida de doido, não. Eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um guarda-roupa gigantesco aqui. Eu tenho um carro automático, entendeu? E o que acontece? Tem um videogame de Series X. Vocês conhecem Series X? É 5 mil reais esse videogame, pô. Tá entendendo? Aí o que acontece? Os meus investimentos estão também me ajudando a pagar esse custo de vida, entendeu? Aqui, teve mês que eu já ganhei com rendimentos e dividendos. Já tá me pagando 600 reais por mês. Aí eu ganho com outras coisas, né? Lógico, né? Que não dá pra botar aqui com as lives que eu faço, né? Já dá um dinheirinho a mais, né? Tô ganhando mais ou menos uns 1.500 reais por mês com as lives, mais uns 500 reais aqui da carteira, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Os meus investimentos, eu já usufruo deles hoje. Porque vocês sabem, 1% de 100 mil por mês, hoje tá mais ou menos 1% ao mês, né? A rentabilidade, né? 1% de 100 mil é 1.000 por mês, velho. 1.000 por mês é dinheiro pra porra, meu irmão. Tá entendendo? É dinheiro demais, cara. Vocês entendem que tem 1.000 reais aí que muda a vida de gente? Dá pra pagar um custo, dá pra pagar uma especialização que aumenta o salário, aquela coisa toda. E é isso que eu quero que vocês entendam, galera. Eu me preocupo com os caras que nem o seu Renato aí na internet falando essas coisas, porque ele acha que ele tem a solução pra tudo com uma coisa só. Velho, são várias coisas. Invista em Bitcoin, invista em fundos imobiliários, faça reserva de emergência em CDB, faz a tua gameplay, tá entendendo? Porque quando você coloca tudo numa coisa só, cara, ele perdeu 600 mil, velho, no último ano. Vocês viram ele falando, ele perdeu 600 mil. Se fosse uma carteira mais diversificada em outras coisas, ele não teria perdido esse dinheiro todo, né? Mas enfim, aí o que eu digo é o seguinte, tem que ter tranquilidade, tem que ver os seus investimentos com aquela volatividade louca do Bitcoin, eu acho que não faz bem pra muita gente não, velho. Porque o investimento... Cadê o grafo do Bitcoin aqui? O Bitcoin, velho, ele é muito volátil. No último ano, ele desvalorizou 200% da minha carteira, saiu de 300 mil pra 120 mil que tá hoje, mais ou menos, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que o Renato fala, que eu tô discordando é isso, eu não tô vendo utilidade, e eu tô preocupado que vai travar a mineração no futuro. Então, Renato, a minha pergunta é, tu usa hoje os teus Bitcoins, que nem eu uso hoje dos meus investimentos? É. Vou responder pela quinta vez. Não, eu ganhei do GPM, galera. Nunca houve mais dinheiro, nunca houve mais dinheiro pra mineração do que tem hoje. Nem há um ano atrás, nem há dois, nem há dez. E o mesmo dólar, hoje e daqui a dez anos, daqui a dez anos o mesmo dólar vai pagar mais capacidade de processamento, que a economia do mundo tecnológica é deflacionária. Um computador hoje médio é mil vezes melhor do que um computador de dez anos atrás. Ninguém vai discutir isso, isso é uma verdade lógica, né? Isso, a tecnologia avança, as coisas por capacidade de processamento, por hash, ele diminui. E quando o valor do Bitcoin aumenta, e o uso da rede aumentam, as fees, que são os pagamentos voluntários, aumentam. Mesmo com o subsídio zerado, a tendência é que quanto mais a rede for usada, mais Bitcoins vão entrar, e o Bitcoin vai valer mais, porque a inflação dele vai ser decrescente, e vai ter mais e mais dólares, como é o que aconteceu nos últimos 12 anos. Então, nunca em nenhum ano caiu por anos seguidos o hash rate. O hash rate cai por meses, mas nos anos ele nunca caiu seguido. Por que nunca caiu seguido? Mesmo com a cotação do Bitcoin caindo, porque aumenta o uso da rede, aumenta o uso da rede, e reduz o custo por hash. Então, esses quatro fatores que eu mencionei, lhe garantem que não tem problema com mineração. E mesmo que tivesse, mesmo que a mineração passasse a ser inviável economicamente, as pessoas que têm Bitcoin passaram a minerar em casa. Eu adoraria que a mineração deixasse de ser viável economicamente para empresas, porque eu ia comprar a minha ASIC, e eu ia passar a minerar em minha casa, para ter Bitcoins virgens, que não tem origem nenhuma, e que não vieram de ninguém, e que ninguém pode provar que é meu. Eu ia achar maravilhoso se acontecesse isso. Mas eu duvido que aconteça. Então, tipo assim, mesmo que tudo isso que você falou aconteça, mesmo que a mineração se torne inviável, não tem problema nenhum, porque as pessoas que têm Bitcoin começam a minerar em casa, e eu gostaria de fazer isso. Mas a segunda questão seria a seguinte, já que você concorda que real é o seu padrão de dinheiro, já que você entende que você está ganhando reais na bolsa e tal, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, em resposta ao que você falou, você tem toda a razão. Sabe a diferença de ter um ativo e ter dinheiro, né? Espera aí, Tricel, aguenta aí, pô. Tricel, você não tem propriedade sobre nada, você não tem propriedade nem sobre sua casa. Sua casa, tem um macho que diz quanto você tem que pagar para ficar ali, e se você não pagar, ele vai botar você para fora. O nome disse aluguel. Você é locatário dessa casa. Você é locatário, o dono dessa casa é o soberano. Você não tem propriedade sobre coisa alguma na sua vida. Você tem direitos que o soberano, que é o proprietário da terra, ele tem. Em toda sociedade no mundo, isso já é comprovado. Existem dois direitos que são inversamente proporcionais, que é o direito de retirada e de participação. Quando você, inclusive num casamento, antigamente o cara podia mandar no casamento e não podia sair, fazia sentido. Porque se você fez merda, você podia dar porrada, matar a mulher porque você fez merda, não é isso? Hoje, se você não pode mandar, o único direito que sobra é retirada. Por isso que a maioria dos casamentos termina em divórcio. É fácil de entender isso? Facílimo. Os caras, inclusive, que demonstraram isso formalmente, ganharam o Nobel. Isso é uma coisa fácil de se entender. Em qualquer sociedade, são inversamente proporcionais o direito de participação ou de retirada. Nesse país, eu tenho o direito de modificar os rumos do país? Não. É mais fácil para o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Nós não temos, em uma ditadura de exceção, votar na urna não faz diferença nenhuma. Só faz diferença votar com armas e você violar a lei e arriscar morrer preso ou votar com os pés, que foi o que nossos ancestrais fizeram. Se nossos ancestrais não tivessem fugido de sistemas totalitários, nenhum de nós estaria aqui, beleza? A não ser que alguém seja 100% índio. Ninguém pode dizer que não é filho de imigrantes. Nós, provavelmente, ou nossos filhos, se vocês tiverem filhos, vamos ter que nos picar daqui. Se você investir tudo nesse país e apostar até a morte em resistir aqui, vai acontecer com você o que aconteceu em quem estava em Cuba, na Venezuela, no Cambódia, que morreu um texto da população, que aconteceu no Vietnã, que tinha 20 milhões de habitantes, um milhão fugiu para o mal, 80% morreu. Quem estava em Angola, em Moçambique, quem estava na Coreia, que a maioria da população nesses lugares perdeu tudo. Quem apostar tudo em um país vai perder como perdeu sistematicamente. De todos os países do mundo, se você depositasse há 100 anos atrás ouro no cofre do banco e aparecesse hoje, pagando adiantado a custódia, nem 3 o ouro estaria lá. Nem 3 dos países do mundo que existiam há 100 anos atrás. Então, você apostar tudo em um país por um longo tempo é uma certeza de derrota. Isso que o Tricel está fazendo, ele pode estar ganhando como tem gente que ganha na loteria. Inclusive, tem gente que vive de jogar em cassino. A questão é que você, por exemplo, tem um esquema de apostas que chama... Por exemplo, se você tiver uma quantidade de dinheiro que você puder dobrar apostas sistematicamente, até você sair do jogo, você sempre vai ganhar. A questão é que vai ter uma hora que você vai quebrar e nesse dia acabou. A mesma coisa é a Bolsa Brasileira. Você pode dar alguma atenção, você pode ir atrás de notícias, de sinalização e bater o mercado por um tempo. Agora, se você batesse o mercado sistematicamente, você não estaria conversando aqui comigo. Você estaria contratado pelo Buffett, lá no fundo, o Medallion. Se você tivesse um método de bater o mercado, que ninguém tem, você não estaria batendo papo comigo aqui. Você estaria lá com os bilionários do mercado. Os únicos métodos de bater o mercado são métodos ilícitos. são insiders, são pessoas que têm como comprar político, são aquelas pessoas que têm facilidades. Por isso, hoje, nesse mundo, a maioria dos bilionários, eles são criminosos. Eles são pessoas que vivem de captura administrativa. E, se você participar disso, se você comprar ação de empresa, se você comprar ação de, se você financiar tesouro direto, se você tiver imóveis, você vai estar financiando esse esquema criminoso, que tem como único objetivo te exterminar. inclusive financiando o ginofascismo. Eles, ah, o ginofascismo sempre existiu. Sempre existia a hipergamia, sempre existia a poliginia. Mas, em outras épocas, acontecia, houveram ciclos, como tem os ciclos intergeracionais, que o Coruja botou uma fudê, tem um vídeo excelente sobre o The Fate of Fire, que ele resume. A gente está passando, a gente está bem próximo do ápice do feminismo. São ciclos intergeracionais. As feministas na Europa estão recebendo os muçulmanos de braços abertos. Dentro de 15, 20 anos, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com dote. Você acha que esse dote vai ser pago como? Com certeza não vai ser com a ação da Vale nem da Petrobras. E você também não compra carro nem pão com a ação da Vale nem da Petrobras, né? Você compra com reais e você precisa de D mais 3 e tal para sacar. E o meu Bitcoin eu sei que eu posso sacar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Agora, as ações, você pode não valer nada. Inclusive, você pode, como fizeram lá do governo Collor, dizer que elas estão indisponíveis e você não pode vender. Ter ações, ter imóveis, ter tesouro direto é colocar a sua liberdade, a sua riqueza, o seu futuro, na mão de políticos. E o interesse do político é que nós sejamos inteligentes, ricos e independentes ou que a gente seja dependente, pobre e burro. O interesse do político é sempre foder com a gente. Não é uma decisão muito inteligente colocar o seu dinheiro e o seu futuro e a sua liberdade na mão de político. Essa é a minha pergunta. Beleza, beleza. Não é privada na Arábia Saudita não, pô. Olha aí, ó. Aguenta aí, aguenta aí rapidão. Como não é regulamentar o proibido no centro financeiro dos Emirados Árabes. Dá pra comprar esposa de forma secreta com o Bitcoin não, pô. Viu? Proibiram shitcoins, pô. Proibiram shitcoins criminosas não tem nada a ver com o Bitcoin. Eu não falei a você. Não, mas qualquer ofuscação... Você sabe a duas páginas do livro, você sabe que eu aplaudo ele fazendo isso. Qualquer ofuscação de fluxo de fundo representa um desafio. Eles querem que todo mundo esteja regulamentado direitinho com o CPF de todo mundo, com a identificação de todo mundo com seus bitcoins. lindos, né? Eles querem? Sim. Eles querem? Vamos continuar querendo. Deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a minha pergunta. As criptomoedas de privacidade aqui não tem nada isso não afeta o Bitcoin. Eles estão de braços abertos lá. Deixa eu... Aguenta aí. Aguenta aí, Renatão. Deixa eu... Então... Vai lá. Aquela história toda a gente que tu contou agora nos últimos cinco minutos, tu admitiu que eu ganhei dinheiro, mas depois que admitiu que eu ganhei dinheiro, foi sorte, né? Então... Real não é dinheiro. Você nunca ganhou dinheiro. Você ganhou shitcoins. Calma, calma, calma. Se for verdade, os prints. Eu não sei se o print é verdadeiro. Calma, Renatão. Eu posso mostrar um print de qualquer coisa aqui, né? Beleza, beleza. Mas é porque... Real não é riqueza, né? Ele quis dizer. Eu não tô com... Olha, é o seguinte. Aqui são ativos... Aqui são ativos da B3. Eles não valorizam como o real valorizasse, entendeu? É valor de mercado, expansão, alavancagem, aluguéis, entendeu? É outra valorização. Tem que estudar mais a economia aí, pô. Mas vou fazer minha pergunta aqui. Vamos lá. Tem outra coisa que eu sou muito preocupado, meu Deus do céu. Cadê? É isso bem aqui. Eu peguei agora o boletim diário da B3, da quinta-feira agora, porque o de sexta ainda tá sendo confeccionado. Aqui mostra o valor negociado na bolsa de valores no pregão. no pregão. O pregão vai de 10 da manhã às 5 da tarde. Aí tem as alterações de horário de verão, né? E aí... Tem um negócio aqui que eu acho interessante, que é o resumo de todas as transações que houveram na quinta-feira. Isso aqui, todo dia tem um relatório desse aqui. Vocês podem ir lá no site da B3 e pegar esse relatório aqui e baixar. Aí aqui, tá mostrando o geral das negociações com os mini-contratos. quinta-feira foi negociado R$ 1,770,229,522,601. Se eu conseguir na B3 uma rentabilidade que pegue só 0,0000000... Sei lá! Eu acho que já tá muito bom pra quem não entende nada de investimento. Eu acho também que... Tem que entender que em um dia a B3 negociou R$ 1,770,000,000. O governo brasileiro conseguiu... Cadê... Cadê o impostômetro? O governo brasileiro no ano passado arrecadou R$ 2,8 trilhões de reais. Entendeu? E o que isso significa? Se em 365 dias o governo rala pra arrecadar R$ 2,38 trilhões de reais e a B3 faz um trilhão em um dia, logo, o dinheiro do governo tá na B3. Beleza? Por que eu acredito nisso? Porque, que eu saiba, o Estado não cria os seus próprios computadores, o Estado não produz os próprios imóveis, o Estado não cria as... não pinta as próprias paredes, ele tudo vai comprar bens e serviços do setor privado que pode comprar bens e serviços de empresas listadas na B3. Correto? O Estado, ele não produz nada, galera. Tudo é por meio de PPI, né? Parceria Público-Privada, né? PPP, né? Convênios, é... é... permissões, né? E... licitações. Aí o governo, ele pega boa parte desse dinheiro que ele arrecada e joga na B3. O único trabalho que você vai ter que ter, meu amigo, é pegar um pedacinho, velho. Porque que custa, velho? Não vai doer. Se tu investe 10 mil reais por mês em Bitcoin, pega mil reais e bota lá e vê no que que dá, velho. Tá entendendo? Não vai doer. Tá comprando? Você afirma que o governo compra ações secretamente, é isso? Não, eu tô dizendo que, pelo que você não entendeu, que o governo precisa consumir bens e serviços para funcionar do setor privado. Porque ele vai fazer licitação para comprar computador da onde? Das lojas, do varejo, onde estão as lojas de varejo. Aí tu vê lá, via varejo, tu vê lá, americanas que quebrou, né? Tu vê lá, sei lá, Magazine Luiza. Aí o governo precisa comprar móveis. Ele vai no setor privado, ele não tem uma fábrica de móveis. Esse dinheiro do governo, tá entendendo? Que ele pega de você, ele vai jogar na B3, não tem jeito, velho. E sabe o que é a B3? É só um bando de homem querendo se destacar para atrair a honradinha para casar e ter filho com elas. O Bitcoin, sabe o que é? É só uma forma dos homens não ter o dinheiro pego no meio do caminho para o cara passar 100% do dinheiro dele para elas. Porque o Bitcoin é só o cara querendo ter dinheiro para se destacar e fazer uma menina se apaixonar por ele. Só isso. É esse que eu acho. O que é que tu acha disso, Amoel? Tu não acha que o Bitcoin é só uma forma de querer comer mais pepeca, não? O Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo de Nazaré. Quando perguntaram a Jesus se ele veio se ele veio revogar a lei a lei natural, a lei do Antigo Testamento, Jesus respondeu que não será modificado nenhum tio, nenhuma vírgula da lei até o fim dos tempos. E que ele veio fazer a lei ser perfeita como ela nunca foi. e o Bitcoin também veio fazer a propriedade privada ser perfeita como ela nunca foi. O Bitcoin vai restaurar a nobreza natural e vai restaurar a lei natural e o equilíbrio entre os gêneros. Na hora que não é possível impor controle de capitais, que não é possível tomar renda de ninguém, não é possível controlar a renda de ninguém, na hora que nenhum juiz consegue tomar seu patrimônio como consegue tomar suas galinhas e seu sítio e suas ações, não é possível a ação de alimentos, não é possível INSS, as pessoas não têm como acreditar mais nessas mentiras de concurso público que vale a pena botar a filha para estudar e a sociedade é restaurada. As pessoas vão voltar a casar as filhas com dot, as pessoas vão voltar a ter autorresponsabilidade. A questão de valores é uma renda de ninguém. Aí está de sacanagem, porra. Vai lá, Renatão. É para outras gerações, isso é o Bitcoin, é para outras gerações, é para você não ser escravizado e exterminado culturalmente. Você não terá possibilidade nem de dizer o que você acha se você não tiver Bitcoin em poucos anos. A Big Tech não vai permitir essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como comprar acesso alternativo à internet sem controle. Você não vai poder comprar carne, você vai ter que comer o que eles mandarem, você vai ter que fazer o que eles mandarem. Ter Bitcoin é ter liberdade. Você enriquecer, você aumentar centenas de vezes seu patrimônio é um efeito colateral disso, não é o efeito principal. O Bitcoin é uma questão acima, é como o professor Olavo ensina as 12 camadas da tradicionalidade e a maioria dos alunos acha que ele está falando de você se analisar eu sou a décima, eu sou a enésima, eu sou a quinta. A questão é para você saber com quem você está falando e o que o cara quer. Tem caras que você acha que tudo para o cara é buceta, outros estão em outra fase, tudo para o cara é dinheiro. Você está em outra fase, tudo para o cara é reconhecimento, esse mito, ele só quer que todo mundo ache que ele é o pica, que ele é o mestre, tem cada camada da personalidade, o cara se importa com uma coisa mais do que as outras na vida dele. Existe uma sequência, todo mundo nasce na primeira camada, todo mundo nasce criança, ninguém nasce com autorresponsabilidade, o homem é feito, você nasce mulher, a mulher já nasce com o valor máximo dela, ela só perde o valor, o homem tem que ser feito homem, o homem vale pelo que ele pode prover. A questão é que ser homem também significa ser capaz de assumir risco. Você dizer, eu não estou disposto a perder, vai muito volátil, vai cair o número de reais, isso é uma atitude que vem da efeminação, da infantilização da sociedade, de você ter medo, de você não, você vai deixar de ganhar cem vezes, porque você pode perder dez ou vinte, de você usar real, ah, não, o Estado mandou, vai ser proibido, o cara vai vir, tipo, o homem livre não pede licença pra ter armas, esse tipo de conceito está acabando na sociedade, o fato, inclusive, de bactérias, de testosterona, de tudo que está caindo, da efeminação da sociedade, ele leva, todos nós estamos efeminados, a convivência com valores femininos, a convivência com mulheres, tudo isso está fodendo com a gente, inclusive biologicamente, a alimentação está reduzindo a testa, até se é uma de água com porcaria de antibiótico, de flúor, de cloro, da porra toda, é isso, a minha mensagem é essa, o Bitcoin não é pra comer buceta, embora você pode usar pra isso, o Bitcoin não é pra comprar droga, embora você pode usar pra isso, o Bitcoin é pra você ser livre, o Bitcoin vai aumentar seu potencial, independente do que você seja, com riqueza você é mais, se você tiver tendências pedófilas, com milhões você vai ser mais pedófilo, se você for caridoso, com milhões você vai ser mais caridoso, é isso, independente do que você é, com mais riqueza e mais liberdade você vai ser mais, velho.